E aí, tudo bem? Você sabe que esse canal tem a alegria de contar com a parceria de editoras muito importantes para a produção teológica, tanto no Brasil quanto até na América Latina, como é o caso da editora Paulinas. E a editora Paulinas me enviou recentemente uma obra que não pode faltar na nossa biblioteca, caso, claro, você queira estudar a teologia com profundidade, com seriedade, principalmente essa teologia contemporânea. Por que eu insisto tanto em falar sobre a importância da teologia contemporânea? É claro que a teologia antiga, medieval, moderna, é extremamente importante e não pode ser descartada. A teologia é um processo que começa lá atrás, há dois mil anos atrás, no caso da teologia cristã. É claro que todos os autores beberam da fonte do passado para construir os seus posicionamentos. Mas quando nós estudamos apenas a antiguidade, apenas a patrística, apenas a reforma protestante, nós acabamos por pensar numa época que não é bem a nossa. E a gente acha legal o que aconteceu na antiguidade, na reforma, em outros momentos, mas a gente não pode esquecer que no nosso tempo nós temos um contexto próprio, um contexto específico e temos que tornar a nossa teologia relevante para hoje, porque não dá para voltar no século XVI, no século IV ou em qualquer outro momento da história. A teologia contemporânea possui assuntos e demandas que em nenhum outro momento da história existiu. Por exemplo, a ideia da teologia das religiões. Hoje em dia não se tem mais essa abordagem preconceituosa em relação às outras religiões, essa tendência de demonizar as outras religiões, a não ser em setores fundamentalistas, em setores que não dialogam com ninguém e que se acham os donos da verdade. Teologia com seriedade trabalha esse assunto também com seriedade, como no caso dessa obra belíssima da editora Paulinas, do Paul Knitter, espero que esteja pronunciando o nome dele corretamente, ou Paul Knitter, que é a introdução às teologias das religiões. Essa é uma obra bastante relevante com toda essa característica de teologia contemporânea, com elementos trabalhados com muita profundidade, no caso tendo como pano de fundo também o concílio Vaticano II, que para a teologia católica é um marco nesse período contemporâneo, mas mesmo você que não é católico vai conseguir fazer uma bela leitura desse livro, vai conseguir aprofundar e entender bastante esse assunto tão sério, trabalhado pelo Jacques de Puy, pelo Ives Congar, pessoas que tiveram no passado muitas resistências em relação a esse trabalho e ainda bem que as portas estão se abrindo para a gente tratar esse assunto com diálogo, com respeito, com equilíbrio e com profundidade, como esse autor faz nesta obra da editora Paulinas, essa grandiosa editora que você tem que conhecer com urgência por muitos e muitos motivos. Então a dica de hoje, a dica dessa semana, é essa obra Introdução à Teologia das Religiões, do Paul Kniter, da editora Paulinas, que você precisa ler e precisa conhecer. Como também você precisa ler e adquirir hoje o curso de teologia contemporânea e também os meus e-books de História do Cristianismo, é um livro com mais de duzentas e tantas páginas por apenas R$ 30,00, além também do meu e-book de Geografia Bíblica, R$ 14,90, é muito barato e o link para adquirir tudo isso está aqui embaixo na descrição e eu espero que você participe conosco. Um abraço, boa semana, até a próxima.